Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que Código de Defesa do Consumidor garante manutenção de ex-empregado em plano coletivo por adesão custeado em parte pelo empregado. Com base na súmula 608 do STJ e aplicando o Código de Defesa do Consumidor, os ministros da terceira turma entenderam que a situação de manutenção de empregado demitido em plano de saúde contratado na modalidade por adesão, mas patrocinado em parte pelo empregado, se equipar a modalidade de plano coletivo empresarial. Na origem do caso, após demissão, o empregado público e os dependentes dele ajuizaram a ação para conseguir manter a família no plano de saúde. O empregado fazia parte de plano coletivo contratado por uma associação em benefício de seus associados, mas custeado parcialmente pela empregadora. Os argumentos tiveram como base uma previsão da lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O artigo 30 da Lei nº 9.656, de 1998, prevê que no caso de exoneração ou de rescisão de contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado ao trabalhador o direito de manter sua condição de beneficiário do plano desde que assuma o pagamento integral das mensalidades. A operadora alegou que o contrato foi celebrado na modalidade coletiva por adesão, o que não contemplaria o direito reivindicado pelo ex-empregado. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente o pedido do empregado, considerando que o plano seria equiparado a um plano empresarial devido ao benefício concedido pela ex-empregadora na forma de patrocínio de parte da mensalidade. No STJ, o relator do processo, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, observou que o caso analisado é singular, porque embora o plano tenha sido celebrado na modalidade por adesão, contou com o patrocínio da empregadora, o que é típico dos planos empresariais. Devido à falta de norma específica para o caso, o relator utilizou a súmula 608 do STJ e aplicou subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 47, que impõe um vetor interpretativo favorável ao consumidor. O voto do relator foi seguido por todos os ministros do colegiado.